Café descafeinado, cerveja sem álcool e redução do açúcar. Essas são opções de substituições comuns de quem tenta fazer trocas em busca de uma dieta mais saudável. Mas será que elas são realmente mais eficazes? Neste Vida Plena, a nutricionista Eliane Michele da Silva explica os mitos e as verdades envolvendo essas trocas. Antes de abordar o tema, que tal você curtir e enviar esse vídeo para amigos e família? Compartilhar conhecimentos também pode salvar vidas. Muitos desses produtos se apresentam como versões mais leves e livres de certos ingredientes. Mas será que isso significa que eles não têm impactos negativos na saúde? Os alimentos que são considerados saudáveis, como por exemplo, café descafeinado, refrigerante sem açúcar, biscoito sem açúcar, chocolate sem açúcar, são considerados menos prejudiciais para a saúde, porém precisam ter um consumo equilibrado. Queridinho dos brasileiros, o café traz a cafeína, que por vezes pode provocar efeitos negativos na saúde. Por isso, a troca pelo descafeinado é muitas vezes vista como a solução. O consumo de café descafeinado não pode ser também exagerado, pois ainda pode ocorrer no produto alguns níveis de cafeína. E isso, para pessoas que não podem consumir, pode trazer algum tipo de malefício. O ideal é consumir de 3 a 4 xícaras de café, que é aquela xícara pequenininha. Aqui no Nordeste, nós temos o hábito de tomar o café em xícara de chá, que é uma xícara maior. Então, a gente precisa estar atento também a esse detalhe. Para as festividades, a cerveja sem álcool pode parecer a saída perfeita. No entanto, os riscos para a saúde ainda existem. Em relação à cerveja sem álcool, ela também não pode ser consumida com exagero. Alguns estudos científicos comprovam isso. Certo? Que o indivíduo, por achar que está tomando uma cerveja sem álcool, ele toma uma, toma duas, toma três cervejas e leva o estímulo ao cérebro. E daqui a pouco, ele acha que pode, que tomou uma cerveja sem álcool e que pode apresentar também comportamentos agressivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com o consumo exagerado da cerveja sem álcool. Os doces são outra grande tentação. Será que as versões sem açúcar são o suficiente para evitar os problemas? Em relação aos doces sem açúcar, a gente precisa prestar atenção também na rotulagem. É muito importante você verificar exatamente todos os ingredientes. Por exemplo, o biscoito. O biscoito você tem que ver se ele realmente tem farinha integral, se não é uma farinha de trigo normal, qual tipo de adoçante que ele está sendo colocado na composição, se é o estévia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Também os chocolates. Os chocolates sem açúcar. O melhor chocolate para você consumir, quanto maior o teor de cacau, melhor vai trazer mais benefícios para a sua saúde. Como vimos, o cuidado é essencial. Fique atento às suas escolhas. E lembre-se, equilíbrio é a chave para uma vida plena.